O Real Madrid ofereceu 72 milhões de euros, são 400 milhões de reais, pelo Hendrik do Palmeiras. Dá pra negar não, hein? Não, aquele Fabrício, o Fabrício, o jornalista mais bem informado do mundo lá, o Fabrício Romano, eu acho que é o nome dele, né? Fabrício com Z, sabe? Entra no Instagram dele aí, ele postou que tem acordo, que o Real Madrid contratou um Hendrik, assim que ele fica 18 anos, ele vai pro Real Madrid. Entra no Instagram desse cara, meu, é um dos jornalistas mais bem informados. Ele que grava tudo na Europa lá, é o que acerta tudo. 70 milhões de euros por alguma coisa que você não sabe se vai dar certo ou não? Previamente, eu tô pagando antecipado. Parece o Verdun comprando o Beverly Hills. Só um parênteses rapidinho, ó, de acordo com o jornalista Fabrício Romano, a atual oferta do Real Madrid é de 60 milhões de euros mais taxas, o que chegaria a um total de 72. milhões. A multa, a multa, deixa eu ver a multa da... Cadê, ó? Ah, um tempo atrás o PSG tinha também feito uma oferta e aí não rolou. O Palmeiras tem umas três joias lá que os europeus tudo já querem. Mas é essa aí, essa é a notícia, então. Mas ele só poderia fazer julho de 24, ele faz 18 anos. Então, antes disso, eu não posso sair. Toma gol pra caralho desse filho da puta ainda. Porra, tem algum tempo ainda. Dois anos pra ele fazer gol. Palmeiras estuda da camisa 9 pra ele. Só a última, última linha sobre isso, tá? Olha lá. Palmeiras estuda da camisa 9 já em 2023 pro Hendrick. Eu tenho medo de estragar o moleque, sabia? Vai, faz a piada. Acho muito novo pra subir assim, cara. Sabe que... É uma piada ou tu tá... Não, não, não. É sério. É sério. Eu fico preocupado quando sobe um moleque muito novo. Você pega a história, né? Tem uns... Óbvio, eu não tô comparando antes que vocês me xinguem aí no chat. Mas quando você sobe alguém muito novo, é muito preocupante. O Corinthians tinha uma joia agora também. Matheus, um moleque novinho pra caralho também. Tava jogando muito. Já subiu, já queimaram o cara, já emprestaram o Fortaleza. O Lulinha, na época, jogava pra caralho. Os caras também subiram antes da hora. Aquele Everton, subiram antes da hora. Então, eu acho que existe um processo de amadurecimento muito grande. Que foi o que todo mundo falou do Vini Júnior. Quando o Vini foi pro Real Madrid, eu lembro que eu cheguei a visitar lá o Ciudad de Real Madrid com o Marcelo. O Marcelo me levou lá. E o Vini tava no time B ainda. E tava todo mundo, tipo, criticando. Sabe? Ah, pô, joga no time B, vai se fuder. E precisa dessa coisa pra amadurecer. Principalmente no Brasil. Que o brasileiro, ele tem um ódio mortal pelos outros. A troco de nada. A gente bota a pessoa num sucesso. O brasileiro tem esse costume. Ele endeusa uma pessoa até ela atingir o ápice do sucesso. E depois ele derruba ela. E é assim no futebol. É assim em reality show. Você pode reparar, qualquer reality show de talento que a pessoa vence, ela nunca vinga. The Voice. Fama. Qualquer outro talento não vinga. Sabe por quê? Porque existe torcida. E a torcida que fica em segundo lugar não aceita o sucesso do primeiro. Então eu tenho muito medo que queime esse moleque cedo. Pode crer. O Rica até saiu da sala. É, não. O Rica deve tá fechando algum outro contrato aí. É, não. O Mr.